Olá, hoje falaremos de três ferros de passar dos mais bem avaliados. Os links dos produtos estarão na descrição deste vídeo, então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. O ferro de passar da Oster é potente com base antiaderente para facilitar o processo de passar roupa. Conta com potência de 1.200 watts, base antiaderente, vapor vertical, cabo de 1,35 metros, na cor champanhe e branco, o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 100. Este clássico ferro da Black & Decker é eficiente e durável, ideal para uso a seco. Conta com potência de 1.100 watts, tipo de base metálica, para uso a seco, voltagem 127, na cor preta, e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 120. O ferro da Electrolux é versátil, com vapor vertical extra e base antiaderente para resultados perfeitos. Conta com potência de 1.200 watts, base antiaderente, vapor vertical extra, cabo de 1,35 metros, na cor azul, e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 125. Então este foi o vídeo apresentando três dos mais bem avaliados ferros de passar disponíveis. E aí O que é isso?